Música Que tem uma legião de gente aqui no Brasil que usa picape só como se fosse carro na cidade, é fato. Tão verdadeiro que a Ford resolveu investir nessa turma. Como? Com a Ranger Black, uma Ranger urbana pensada para andar na cidade, com motor diesel, câmbio automático e tração 4x2. E olha, é uma surpresa. Música Quando foi apresentada no Salão do Automóvel de 2018 como um conceito urbano para a pesquisa de como seria a seta uma versão sofisticada do modelo e inserida na onda dark dos carros, a ideia colou. Mas a Ranger Black de série, que acaba de ser lançada, produzida na Argentina, mas exclusiva para o Brasil, mostrou que tem outros atrativos. Com uma economia de combustível e uma boa relação custo-benefício, tratando-se de uma picape média com motor diesel. Ela custa a partir de R$ 179.900. Mas como a Ford conseguiu isso? Vamos lá que eu te conto. Externamente, ela se diferencia das outras versões da Ranger cabine dupla, não só pelo visual monocromático em preto, com detalhes foscos e brilhantes, mas também pelo Santo Antônio. Raque no teto que suporta 80 kg. Estribo lateral. Faróis e lanternas com máscara escurecida. Faróis de neblina. Grade. E rodas em liga leve de 18 polegadas exclusivos dela. Aqui dentro, o Black continua. A única exceção fica por conta do teto em cinza claro, detalhe que ajuda a ampliar a sensação de espaço. Claro que o plástico duro no painel e lateral das portas predomina. Pelo menos, os apoios de braço têm superfícies macias. Porém, com materiais de boa qualidade, inclusive visual, arremates bem feitos e o estofamento em couro, legítimo nas partes que tocam o corpo e sintético no restante, colaboram para um interior agradável. Nas mordomias, para conter os custos, é um pouco moderada. Tem ar-condicionado automático de duas zonas, porém, sem saídas para trás. Central Multimídia Sync 3, completa com espelhamento de celular, mas que poderia ter uma tela maior do que a de 8 polegadas. Tem ainda duas entradas USB e o Ford Pass Connect, com modem embarcado, que permite várias funções pelo celular, como travamento e destravamento das portas e partida remota, por exemplo. Câmera de ré e sensores de estacionamento traseiros também fazem parte. E só. E com um pacote razoável de segurança? Além dos obrigatórios Isofix, cintos de 3 pontos e apoio de cabeça para todos, completa com 7 airbags, controles de tração e estabilidade, auxiliar de partir de rampa, sistema anti-capotamento e controles de oscilação de reboque e adaptativo de carga. No restante, é igual às outras Ranger. Tem espaço para 5, mas só quem vai na frente viaja com conforto. Atrás, o espaço é bom, mas por causa do assento baixo, os joelhos ficam muito dobrados, o que causa desconforto. E quem vai ao meio, sofre com o fim do console e o túnel da transmissão. Já a capacidade de carga e o espaço na caçamba, com 1.180 litros, são bons para uma picape cabine dupla. Aliás, na caçamba, é onde ela traz novidades em acessórios que a transformam praticamente em um carro. Só que nessa unidade que nos mandaram, não vieram. É que por causa da pandemia, a que estava designada para a gente com os acessórios, a Ford não conseguiu emplacar. Mas nem por isso, vou nos deixar de te mostrar. É um conjunto formado por um protetor de caçamba, que eu acho que deveria vir de série. Uma rede porta-objetos e uma capota marítima rígida, que suporta 100 quilos de peso e impede a entrada de água, com acionamento elétrico e controle remoto, que transformam a caçamba em um imenso porta-malas. Um conjunto interessante, mas que custa R$ 10 mil e que vai ser oferecido de brinde só aos 100 primeiros compradores da Black. A urbanização dela continua na mecânica. Para começar, vem com um motor 2.2 DuraTorque Turbo Diesel de 160 cv e 39,2 kg de torque, acoplado a um câmbio automático com conversor de torque com seis marchas, modo Sport e trocas sequenciais na ala blanca. Mas é um conjunto que, apesar da menor potência em relação ao 3.2 de outras versões, ainda oferece um bom desempenho, que, pode-se dizer, é adequado para o uso na cidade e não cria problemas em viagens mesmo com carga. Outra boa sacada é a tração 4x2. Ou seja, só nas rodas traseiras, já que praticamente ninguém usa a tração 4x4 das picapes na cidade. E, além de baratear o custo da transmissão, devido ao menor peso na frente pela retirada do conjunto, também melhorou a dirigibilidade e o consumo. Por falar nele, em nosso circuito padrão cidade-estrada, chegamos a uma média de 11,2 km por litro de diesel, que, para um veículo desse tamanho e peso, pode ser considerado bom. Porém, manteve algumas características boas das versões 4x4. Com uma capacidade de imersão na água de 80 cm de profundidade, o que facilita a vida em alagamentos, comuns em muitas cidades brasileiras. Ou ainda, ter um vão livre de 23,5 cm, que permite andar com mais tranquilidade em estradas de terra mal conservadas. Por falar em andar, também tem novidade. Para começar, mostrou-se bem silenciosa, tanto do barulho que vem do motor, como da suspensão mesmo em pisos irregulares, o que ajuda no conforto. Mérito da suspensão, mais macia nas versões com motor 2.2, por serem mais leves. Mas não espere a suavidade de um carro. Continua sendo uma picape para levar uma tonelada de carga e, vazia, pula um pouco quando o chão não é liso. Por outro lado, a direção elétrica, por conta desse menor peso, também está mais leve, o que facilita a vida na cidade. Os freios, a disco nas rodas da frente e tambor nas traseiras, estão bem dimensionados e a estabilidade é razoável. Mas a altura da picape, claro, continua não recomendando excessos em curvas. Então, se você não se importa em manobrar um veículo de quase 5,5 metros de comprimento em shoppings ou vagas na rua, eu acho que a Ranger Black oferece um pacote de soluções interessantes com um bom custo-benefício. Legal para quem curte andar de picape diesel grande da cidade. Tchau, um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho